Atene é marmoriz e granitos com muita novidade pra você agora, logo no comecinho do ano. Tem um quarela num preço absolutamente irresistível, mas vamos mostrar primeiro esse granito marfim num super preço também, né Solon? Preço incomparável no mercado. Os mesmos granitos que nós exportamos pro resto do mundo a gente vende aqui na Atene com preços incomparáveis. Granito marfim na medida 50 por 50, só R$ 39,90 o metro quadrado à vista. De graça! De graça! Barato mesmo! Agora o marfim, aliás o crema marfil é um material que todo mundo namora, mas nessa qualidade é impecável. Nessa qualidade não tem no mercado, nesse preço muito menos. R$ 88,20 o metro quadrado à vista, na medida 45,7 por 45,7. Olhem a qualidade do material, comparem no mercado que eu tenho certeza que vocês vão voltar e comprar. Gente, é o polimento, é a espessura, é um material realmente nota 10 e olha, o granito não fica atrás não. Tem um granito aqui, o cinza andorinha também é um preço resistível. Também é um material que nós exportamos, na medida 50 por 50, que é uma medida especial, só R$ 34,90 o metro quadrado à vista. De graça! Ninguém tem os preços da Atene. Esse material é muito legal! Agora vamos lá conferindo, porque vocês têm inclusive a fábrica de beneficiamento, é show! A maior e mais moderna fábrica de beneficiamento de granitos da América do Sul. Todos os materiais que nós exportamos são os mesmos materiais que nós vendemos aqui na Atene. Então vamos lá! Agora, quarela Bianco Itália é um material branco maravilhoso, com 50% de desconto de R$ 140,00 por R$ 69,00 o metro quadrado à vista. É de arrebentar esse preço! Eu não sei como é que você fez esse preço aqui não. Nem eu sei! E eu garanto uma coisa, se vocês não comprarem eu compro, porque até o final de janeiro eu tenho certeza que esse material não tem mais. Se você não comprar, só não quem compra sou eu, porque esse preço eu nunca vi, gente, é o quarela, não estamos falando de granito não. Pode vir aqui nos dois endereços à sua disposição. Marquês São Vicente? Número 23 em frente ao Walmart do Pacaembu, o telefone é 36120005. E aqui esse showroom é vindo de Ibirapuera? R$ 2934,00 em frente ao shopping Ibirapuera, o telefone aqui é 5092-2329. Esse quarela, se você não vier comprar, compra você, compra eu, vamos botar no lavabo, vamos revender, porque olha... Vamos comprar tudo, vamos fazer um shopping todo de quarela. Tá bom, tá bem.